Meus queridos, nós os observamos segurando-se apenas por suas unhas em alguns casos. As energias estão intensas e implacáveis neste momento. Todavia, eu lhes digo, se vocês tão somente deixar passar, saibam que vocês conseguem voar e isso vocês farão. Vocês estão nas etapas finais de uma antiga peça que vem sendo encenada em suas vidas e isso tudo está prestes a terminar. Vocês estão cansados da batalha e sabemos disso. Estamos atualmente nos preparando para a mais grandiosa celebração do seu retorno à consciência plena. Isso cobrou o seu pedágio a muitos, aqueles que se esqueceram de quem verdadeiramente eram. Chegou a hora de relembrar-se plenamente, meus queridos, e acolher tudo o que está prestes a lhes ser apresentado. Todos vocês estão prestes a se relembrar. Verdadeiramente, a escuridão está deixando o planeta não sem uma luta de fato. Tendo participado no jogo da separação e da dualidade, vocês todos escolheram para se aprender como retornar à totalidade. Sem os escuros, vocês não poderiam ter experimentado o contraste e este, meus queridos, era o nome do jogo. Durante muitas encarnações, vocês foram aquelas almas sombrias, portanto, os convidamos agora a encontrarem seus corações superiores o perdão necessário para que todos avancem na luz. Falei de perdão muitas vezes e reitero que o perdão é fundamental, em primeiro lugar, e, da maior importância, o perdão para si mesmos, e, em seguida, enviem essa vibração a todos aqueles que vocês sentem que lhe prejudicaram, a sua família, os amigos, a sociedade e a Terra. Sem essas almas sombrias avançando neste momento, vocês não poderiam ter concluído a sua missão nesta linha do tempo. Meus queridos, vocês podem encontrar isso, em seus corações, para perdoar todas as transgressões sobre vocês. Os benefícios de liberar, encontrar a paz e o perdão, lhes servirão o bem. Mais uma vez, eu os faço recordar-se, do fato de que vocês todos são um, agora é o momento de vivenciar e manifestar isso plenamente em suas vidas. Isso vai, lhes permitir avançar de modo mais fácil para as novas energias, a luz, pela qual vocês todos meditaram, rezaram, pediram e imploraram. Temos uma resposta para suas muitas orações. Meus queridos, perdoem os outros como vocês desejam ser perdoados. Vocês são todos um, um com tudo o que é, uma consciência, um batimento de coração, sintam isso internamente. Reconheçam essa verdade, apropriem-se, plenamente dela, por sua alma, a sua alma, então, mostrará o caminho. Olhem nos olhos, e nos corações, daqueles que estão jogando esta última partida. Agora, saibam que vocês têm o poder e o coração para mudar tudo o que vocês enfrentam. Essa é a verdadeira mestria, meus queridos. Esse foi o seu objetivo quando se apresentaram para jogar na Mãe Terra nesta existência. Vocês sabiam e estão agora relembrando-se de que este é o momento de deixar o velho tabuleiro de jogo. Todas as regras devem mudar. O objetivo deste novo jogo é tudo e todos, vivendo em equilíbrio e harmonia, paz no planeta, abundância para todos, alegria, amor e camaradagem. Abram os seus corações mais amplamente, meus queridos, e todas essas verdades lhes serão reveladas. A nova era de ouro está pronta para ser dada à luz. Vocês estão ajudando no processo de nascimento. Há sempre dor no nascimento de uma nova vida, mas isso é então ofuscado pela alegria e o amor do que surge. Continuem tomando aquelas respirações profundas. Profundas, respirem no novo. Quais são os seus sonhos e desejos para essa nova Terra, meus queridos? Como vocês afetaram tudo o que estão se tornando, tudo o que vocês desejam? Bem-vindos ao lar. Meus queridos, vamos jogar nas novas energias. Deixem que o seu amor e a sua luz mostrem o caminho. E assim é. Eu sou Arcanjo Miguel. Tchau. 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 Tchau.